E aí, galerinha do YouTube! Olha, começa dando like, dá like, dá like, ativa o sininho. É sério, gente, olha, vamos dar like, eu não entendo por que tem gente que fica dando dislike aí nos vídeos que é feito com tanto carinho pra vocês. Então vai lá e bota aquele dedão de gostei, porque isso é muito importante para o canal crescer. Eu peço a vocês, gente, desde já, compartilha o canal do Fuxiquinho para os amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha nos grupos, no Instagram, compartilha também no Tik Tok! Olha, também tô com o Tik Tok, então vai lá no Tik Tok, arroba Fuxiquinho no Tik Tok, tá bom, gente? Me sigam lá no Tik Tok também, a galera perguntando, Fuxiquinho, aonde é que está o circo agora? Então é isso aí, gente. Estamos na cidade de Pedro Velho, últimos espetáculos, não estreia a próxima semana em Bahia Formosa! Alô, galerinha de Bahia Formosa, estamos chegando, hein? A galera perguntando, onde é que vai estar o Fuxiquinho nesse início do ano? Aonde é que vai estar? Hum, 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 menino! Então é isso aí, gente, olha, os planos são Bahia Formosa, depois Mamanguape. Alô, galerinha de Mamanguape! Compartilha pra galera, hein? Depois de quê? Quase, quase oito anos, né? Quase oito anos, Fuxiquinho de volta! Ah, faz tudo isso, Mamanguape? Fala, meu Deus, agora... Não, faz tudo isso, faz uns... Uns quatro... Ah, sei lá, eu sei que estamos voltando para Mamanguape! Então, dá like, ativa o sininho! Vou falar um pouquinho das cidades que a gente vai tentar aí nesse início de ano, né? Estamos em Pedro Velho, próxima cidade, Bahia Formosa, Mamanguape, daí voltamos para Canguaretama. Canguaretama, vamos passar uma pequena turnê em montanhas. Galera tá pedindo muito em montanhas. E depois de montanhas, aonde, hein? Hã? 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 Nova Cruz! É isso mesmo! Alô, galerinha de Nova Cruz! Começa compartilhando esse vídeo, porque vocês vão assistir o espetáculo do Fuxiquinho Circo Show! O mais novo circo do Rio Grande do Norte e que está bombado na internet, graças a vocês, graças ao like de vocês. Só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e o carinho de vocês. O carinho de vocês que sempre estão dando aquele dedinho de gostei! Então, continua dando essa dedada, vai lá agora, dá a dedada agora, ativa o sininho, que é para você não perder nem um vídeo. Galera, pediu para eu postar um pouquinho do espetáculo do Fuxiquinho Circo Show, então, agora, para vocês, vai um pouquinho do espetáculo do Fuxiquinho Circo Show. Vou, a cada dia, agora, eu vou postar um número diferente. Eu estava postando os vídeos, gente, a galera... Ah, Fuxiquinho, você está colocando uma música aí, está sem graça. Então, gente, pronto, agora são o quê? São um ano e meia, quase duas horas da manhã, e eu aqui fazendo esses vídeos para vocês, que é a hora que eu tenho mais tempo, né, que é mais sossegado fazer vídeo para vocês. E o que acontece? Tem vídeo que eu filmo, a trabalheira é dito, passa a madrugada quase toda editando. Quando eu posto no YouTube, o que é que o YouTube faz? O que é que o YouTube faz? Bloqueia o vídeo e fica sem postar, porque ele fica lá paradão. Por quê? Por causa das músicas de direitos autorais. Daí, infelizmente, de vez em quando, eu tenho que colocar aquelas musiquinhas sem graça, né? Que é sem graça, realmente, fica 100 anos e tem gente que não entende, tem gente que assiste o filme e fala assim, Fuxiquinho, que povo sem graça, né? O povo não aplaude, aplaude, gente, porque como eu coloquei a música ali por cima, não dá para escutar o que está acontecendo, um acústico dentro do circo. Mas agora eu vou tentar postar um vídeo, não vou mexer no áudio, tá bom? Vou deixar o áudio original do número que vai passar. E tomara que o YouTube não bloqueie esse vídeo, tomara que não bloqueie. Então, assim que assistir, se você ver aqui no bloqueio, começa dando lá aquela dedada do gostei, começa a compartilhar, porque dessa vez vai dar certo. E vocês vão assistir o espetáculo original do Fuxiquinho Circo Show. A galera pedindo, Fuxiquinho, faz umas brincadeiras, jogos de pergunta, manda alô. Então, a partir do próximo vídeo agora, vocês vão comentar aí os textos mais bonitos que vocês escreverem para mim. No próximo vídeo eu vou comentar aquele texto de vocês e mandar aquele alô, aquele alô, aquele dedão aqui do Fuxiquinho para vocês de gostei, porque o carinho de vocês é imagem. Então, começa comentando nesse vídeo aqui. O próximo vídeo eu vou dar alô para vocês. Vamos interagir, está na hora da gente interagir. E eu também estou com a ideia também de fazer tipo assim um filme, um filme caseiro, sabe? Para vocês acompanharem. Não sei se vai ser um filme ou uma minissérie. O que vocês acham dessa ideia? Contando um pouquinho das histórias de circo que a gente sabe por aí. São muitas histórias que tem de circo, né? Daí que tal de tentar contar daquele jeito bem amador? Bem amador. O que vocês acham? Um filme, uma minissérie bem amadora, mas muito carinho. Vou tentar fazer para vocês. Estou conversando com a galera aí. E eu acho que vai dar certo. E vocês vão gostar, viu gente? Porque vai ser muito engraçado. Vai ser muito hilário comigo. O Bocão, a Amy Campelo, a Joane, Jonathan França, a Stephanie, a Ayala. Enfim, todos os protagonistas do Fuxiquinho Circo Show vão fazer parte desse filme. Filme ou minissérie, né? Vai ser... Vamos tentar fazer aos pouquinhos. Vamos ver se cola, né? Vamos ver se vocês vão provar. Para a gente sair um pouquinho assim dessa linha que eu estou só de mudança. Um pouquinho do espetáculo. Faz uma coisinha diferente, né? Uma coisinha diferente para nós bombar mais ainda esse canal. Que é o maior canal de circo do Brasil. O Fuxiquinho Circo Show mais de 215 mil inscritos. E nesse ano de 2020, no final do ano, eu quero chegar a 500, 500 mil inscritos. Mas para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Então dá like, dá like, compartilha com os amigos. Manda, copia lá em cima, lá o URL, lá em cima, lá o link. E manda nos grupos. Copia geral para a galera conhecer o Fuxiquinho Circo Show. E aproveita também e já comenta onde é que você quer o Fuxiquinho Circo Show. De qual estado você é. Lembrando que eu vou ler os melhores comentários. Eu vou falar os melhores comentários. No próximo vídeo eu vou interagir com vocês. Os melhores comentários aí embaixo. No próximo vídeo vai ser você. Eu vou falando o seu nome aqui. Então vamos interagir. E acompanha agora um pouquinho do espetáculo do Fuxiquinho Circo Show. O número de Matheus Andrade. O número de monociclo. Com a música original, né? Vamos ver se o YouTube não bloqueia esse vídeo. Porque está top demais. Com a nova câmera Fusion 360 grau. Por favor, em 360 grau, gente. Eu gravei uma tour no 360. Muita gente reclamou. Porque muita gente não entende, né? A gente tem que assistir num aplicativo do YouTube que é 360. No celular. Ou você gira o celular. Quem vê no notebook é só no mouse. E lá dá uma puxadinha que você vai ver o 360. Mas dessa vez eu não gravei 360. Eu gravei no Minimundo e ficou top de luxo. Então deixa seu like e assista o vídeo se duido. Se você não dá like, eu não concordo. Eu não concordo. Menino. Amorróia. Agora sim, almoço o palco milionário. Mateus, Sandrade e Itaílio Schneider apresentam o monociclo do... Anuco, oh Anuco, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather on the table, we'll give you a treat. Set people came to play with the lathe as we see. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light. One for each night, they shed a sweet light to remind us a day long ago. Hanupa, oh Anuco, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather on the table, we'll give you a treat. Set people came to play with the lathe as we see. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us a day long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us a day long ago. Hey! Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather on the table, we'll give you a treat. Set people came to play with the lathe as we see. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us a day long ago. Hanupa, oh Anuco, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather on the table, we'll give you a treat. Set people came to play with the lathe as we see. Set people came to play with the lathe as we see. Set people came to play with the lathe as we see. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us a day long ago. One for each night They shed a sweet light To remind us of days long ago Hey! Hanukkah, oh Hanukkah Come light the menorah Let's have a party We'll all dance the horror Gather on the tree We'll play with the lot As we sing While we are not here Candles are burning low One for each night They shed a sweet light To remind us of days long ago Hanukkah, oh Hanukkah Who should be us to show? Oh!